Oi gente vou falar baixo que dá muito eco aqui você sabe quando eu tô nesse ambiente é porque hoje em casa eu vou zoar ele e ele não pode saber que eu vou zoar ele então eu saio disfarçadamente porque assim ele nunca percebe a hora que eu saio eu sempre dou uma desculpada e vou lá ver se as roupas estão secas eu tenho várias cartas na manga entendeu hoje eu só saí ele tá jogando então quando ele tá jogando também eu não me preocupo porque ele não não escuta nada não vê nada e só fica focado ali o gente vem reclamando comigo inclusive reclamando comigo hoje que ele tá sem shape vocês sabem que o gene ele é rato de academia ele sempre foi não tá mais na mesma brisa de ficar indo de ficar grande e tudo mais mas ele tá reclamando ao mesmo tempo que ele tá com shape da hora somente hoje tem a mais 10 anos e tudo mais e ele fala para mim ah eu tô muito magro mas eu não me importo eu tô ficando magro mas eu não me importo eu não me importo eu não me importo eu não não me importo e fala que é o que ele quer só que ir assim eu sei que não eu sei que não vou chamar ele de frango não sei que possível falar ele vai saber que eu tô zoando mas eu vou falar assim nossa tá sem shape né vamos ver se ele quer ficar magro mesmo vamos ver baby ele não tá mais jogando ó eu vou deixar a câmera aqui e baby tá aí bebe tá fazendo aqui no escritório amiga tudo bem e aí como é que é que foi ontem aconteceu alguma coisa não tô respondendo o cara da pomba aqui uma amiga tá tudo bem aqui e você tá no você tinha falado que seria ontem já voltado tava focada que aconteceu e aí mas tá tudo bem só ficar focado mesmo cara não pode perder o foco gente tá um chassi de grilo esse geus ele não liga entendeu eu também tô tipo no meu tempo assim fazendo indo na calma na paz no momento assim ela falou que eles tinham parado de treinar né começaram a voltar ontem e não está sentindo mal que está muito magro ela também não fala isso não é ver o suave gente aparecendo um chassi de grilo e você não liga não é você mesmo falou que ia ficar magro você tá magro eu acho que eu magro sim muito esses dias eu perguntei pra você se falou que parecia que eu tava no mesmo tamanho que não be eu falei que você tá perdendo cheio inclusive eu eu é porque você fica me tolado achando que você tá confuso na verdade que você quer ficar quer emagrecer mas ao mesmo tempo você não quer aí tipo assim só que agora na real da magro você chassi de grilo que quando eu te conheci você apareceu um chassi de grilo mas não era isso que você queria não deixar de grilo é diferente mano eu não quero eu não quero ficar muito forte mas você também se virar pra pessoa e falar gente também está parecendo chassi de grilo chassi de grilo chassi de grilo é uma zoeira calma reclamar do seu cheiro toda vez que você fala que você tá ou você fala que você tá muito magro às vezes você fala que você tá gordo e aí eu fico tipo oi 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 eu acho que você tá magro só de quando eu te conheci de que você já não gostou mas não era isso que você queria não eu emagreci mas eu tô feio não que esses dias eu não tô comendo bem não mas você tá bonito sim cara não era isso que você queria você tinha falado pra mim não queria emagrecer mas não queria parecer um chassi de grilo né é verdade eu falei brincando não falou falei sim é porque o neto tá muito magro eu perguntei para você foi ela falou que ela tava se sentindo um chassi de grilo aí eu fui falei não jei em estado está é um chassi de grilo e ele tá tudo bem para ele era o que ele queria entendeu não é isso é um chassi de grilo aí eu só falei que você também tava assim eu não tenho esse problema porque eu não emagreço eu só engordo então tipo eu não posso né ela tava ela tava falando de muito de ser muito magro ela tá muito fina mano canela não cresce mano o que quer essa batata as suas pernas mas tá tudo bem eu acho bonito assim mas você tem que achar você que tem que se sentir bem não eu tô falando não vai se ferrar você tá aqui do meu lado falando que minhas pernas tá fina minha canela tá fina tudo bem e você tá sem peito também claro que não mano acho que eu perdi muito seja honesto bem eu tô comendo uma vez por dia mano eu fui me pesar na balança eu tô com o mesmo peso que você vai duas vezes pra academia você vai fazer o que é como assim você vai duas vezes para cada vez que eu vou fazer o que porque nunca tá no resultado você quer treinar junto eu vou treinar junto com você você não aguenta o treino tá aqui não eu não quero eu não quero eu não quero virar um chassi de grilo você tá me irritando falando sério tô falando isso velho nossa bebo de Deus mano mas aonde a sua barriga tá da hora mas eu acho que o seu ombro tá sumindo assim fala sério ver para mano também como você é bitolado não neném eu acho que o seu físico tá parecendo daquele grilo lá daquele filme vai dar merda vai dar merda mas tá tudo bem eu te amo mesmo assim não louvo a deus você tá parecendo aí mas por que bem as pernas fala eu tô zoando cara eu tô zoando você tá você tá em forma sua forma tá incrível vem aqui mede para mim o que vem aqui meu vem chica uma histérica mistérica mas tá falando que eu tô emagrecendo muito velho que tô indo para onde liga que você tá aqui que você tá ensinando um ano não sei eu tô indo para a academia e tô emagrecendo isso tá fazendo cardio e a verdade B você tá zoado vem não acho que você tá lindo assim assim como magro a neném não sei se eu tô muito magro eu tô magro no ó se eu quero que a minha não mas minha cintura sempre foi fina seu peito tá melhor que o meu e meu peito é pequeno e meu braço não sei fazer força não mas é é assim que se mede o braço tá olha o esquema ensinar nossa mano vixi tá dando 30 cm não tá tô vendo aqui 43 mas me respeita é muito fácil fazer você cair na pilha não é você falou que queria emagrecer agora você conseguiu emagrecer que você tá achando ruim não vai porque uma coisa é realmente eu queria emagrecer eu tô tentando emagrecer só que você chegar para alguém falando que eu tô parecendo ela que usou esse termo e aí eu fui e entrei então me mostra ela me chamou de chassi de grilo não ela falou que ela estava parecendo um chassi de grilo aí eu falei você falou que ela ficou falando que ela tá engordando você também não melhorou mais meu deus do céu por isso que eu tô emagrecer pra mostrar que você é forte jogar a cadeira toda a comida de casa por isso tá eu comendo tudo e comigo hoje uma lógica né comeu tudo com tempo é só você olhar se já conta o negócio eu adoro alguma coisa tá magra ele tá forte e reclama e volta pra emagrecer tá tudo bem agora eu não esperava que você fosse dar um pet desse não cara de verdade nossa você é um pet isento cara o amor de deus é tudo mole por sua causa agora agora eu peguei no ponto fraco e como esse é o ponto fraco toda a comida também esse é o ponto agora hoje em galera galera olha o ponto fraco do jane jogou jogou até a cadeira no chão pra mostrar que é bom é vídeo sim querido é vídeo tá gravado uma imagem vocês vão ser mais agora eu não esperava que você fosse reagir desse jeito no lado ficar chamando chassi de grilo você achando isso da hora eu nem tava falando com ninguém você sério eu nem como gente eu comi só torrado mas o almoço do burro que você faz que nem esquenta com o meu bagulho de gelado mesmo não consegue nem esperar esquentar como eu nem como esse negócio tem carne para de mentir bom gente foi isso vocês viram eu tinha certeza que dá uma graça vocês vocês viram você trouxe aí ó galera você tava chorando ai meu peitinho ai minha canelinha eu tava fingindo você pode treinar eu vi a câmera quatro horas atrás pelo amor de deus você pode treinar o tanto que você quiser mas a sua perna nunca vai ser maior que a minha eu tô falando sério a sua perna nunca eu tava te dando pilha eu tava te dando pilha tava eu percebi a pilha jogou cadeira no chão chorou pegou a cadeira caiu pegou fita pra se medir nossa você é ridícula nossa eu sou ridícula gente agora vocês viram é só zoar o shape do jen que ele fica triste ele chora entendeu eu acertei muito nesse vídeo é isso aí gente até o próximo vídeo combinado porque eu já sabia que eu sou trouxa até o próximo da próxima vez você vai ver então o próximo vídeo e ficar na cama vou tacar um bolo de chocolate cima eu vou falar com o meu namorado o tony como o tony também tem coisa crua da geladeira come seu cachorro também sai daqui meu eu tô falando sério mano nunca mais é pra você colocar ali ó você estragou meu álbum de fotos ali ó eu deixei na câmera do outro lado eu sabia que do do lado da outra câmera você não ia ver eu vi eu vi e porque que você não foi nada porque que você pegou pilha por que você ficou pilhadinho eu não fiquei pilhado eu não vou ser eu não vou tá bom bom gente é isso a gente fiquem aí aproveitem muito esse pedido foi muito engraçado e até o próximo vídeo olá vai lá ver a geladeira não vai esvaziar sozinha e aí